A paz do Senhor para todos. Estou muito feliz de estar aqui nesta tarde para servir ao Senhor. Sou muito agradecido à igreja de Joinville, ao convite, ao pastor presidente, pastor Sérgio, ao pastor Juari e toda a sua equipe acolhida nesta cidade. Muito feliz por isso. Teve o privilégio de conhecer o meu conterrâneo, pastor Mário, e Reveu Richard, nosso companheiro do Ministério Caialfa no Brasil. Estamos aqui para servir a Deus. Foi-me dado a incumbência de trabalhar com os irmãos, nesta tarde, um tema sobre discipulado e cosmovisão cristã. E eu rogo da igreja a oração em meu favor, porque de mim mesmo nada tenho. Sou falho, sou pó e cinza. Se não for a misericórdia do Senhor, tudo seria infrutífero. Então, de forma que, se alguma coisa for frutífera aqui nesta tarde, é o amor de Jesus pela igreja em nos socorrer, em nos enviar a palavra. E estamos aqui para trabalhar sobre evangelismo discipulado e cosmovisão cristã. É o nosso tema. Os irmãos estão conseguindo ver bem o que está escrito aí? Esse tema não está no nosso livro, porque no livro está o tema como iniciar o Ministério de Evangelização Universitária. Esse é um tema a mais que foi nos dado a incumbência de falar. Então, se os irmãos conseguirem verificar no slide, quem quiser depois eu posso disponibilizar esse material. Se os irmãos fizeram a inscrição deixando e-mail, posso disponibilizar com tranquilidade para os irmãos acompanharem. Então, irmãos, é um privilégio estar aqui nesta tarde, em nome de Jesus. Antes de começarmos, vamos ler a palavra de Deus, no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2. Discipulado na cosmovisão cristã. Discipulado na cosmovisão cristã. Abacuque 2 diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Essa profecia, ela nos comunica algo aqui nesta tarde. Deus é um Deus de visão. O Senhor Jesus, ele incentivou os discípulos a usarem a visão. Deus tinha interesse em que a visão que ele estava dando ao seu povo, através do profeta, fosse conhecida de todos. E o Senhor Jesus também, ao trabalhar a evangelização com os seus discípulos, ele fala, Levantai os nossos olhos e veja as terras que já estão brancas para a ceifa. Isso trata de visão. Visão baixa, visão curta, olha para perto. Visão alta, olha para longe. Se eu olhar tão somente para os meus pés, estarei vendo o que está em torno dele. Se levantar mais um pouco a visão, eu estou vendo aqui, daqui a uns 5, 6, 7 metros. Se eu coloco na horizontal, eu já enxergo mais adiante. Então a nossa visão, ela tem um alcance de acordo com a nossa posição. E Deus, nessa tarde, quer que nós tenhamos clareza sobre a visão que ele tem para a sua obra, para o ministério. Glória seja dada ao nome de Jesus. Fazer uma apresentação rápida do nosso trabalho. Nós estamos trabalhando com a evangelização universitária, por uma chamada do Senhor Jesus. Eu morava em João Pessoa ainda, no ano de 93, quando Deus nos chamou para esse ministério. De forma a levar o cristianismo, o evangelho pentecostal para as universidades. Os irmãos, me desculpem, eu estou apanhando um pouco aqui do controle. Peguei ele aqui à tarde, estou voltando para o início aqui. Vamos recomeçar aqui. Então, falando um pouco do nosso trabalho. Quem somos e por que estamos aqui nessa tarde? Então, discipulado na cosmovisão cristã, o que estaremos falando? Kai-alfa ou qui-alfa, eu prefiro qui-alfa, que está mais em português, cai-alfa é mais em inglês. A letra qui e a letra alfa do alfabeto grego são as iniciais de embaixadores de Cristo. Esse trabalho começou, é um trabalho originário da Assembleia Deus Americana, do Departamento de Missões, para a evangelização das universidades. Quando o Senhor nos chamou para o trabalho de evangelismo universitário em João Pessoa, nós não conhecíamos o que é alfa ainda. A partir daí, nós passamos a conhecer e houve uma identidade de propósitos. E no Brasil, esse ministério, que leva o evangelho pentecostal para o meio estudantil, ele é representado no Brasil pela Agência Pés Formosos, e estamos trabalhando há 20 anos nesse ministério. Sempre de acordo com os ministérios locais, sempre nos colocando debaixo da autoridade ministerial das igrejas locais, onde quer que elas recebam o nosso trabalho. Aqui em Joinville, estamos sob a cobertura espiritual dessa igreja. Isso, para nós, é motivo de bênção. Aqui temos o pastor Richard, pastor que é missionário da igreja holandesa, veio para o Brasil. Vejo ele como resposta das orações para estarmos no campus universitário. Tem nos ajudado nesse ministério em todo o país, por onde ele está implantado. Somos integrantes da rede universitária das Assembleias de Deus, como já falei, em todas as Américas, América do Norte, América Latina e América do Sul, onde temos o trabalho instalado. E somos integrantes dessa rede e sempre nos colocando debaixo da autoridade da igreja local. Somos ligados à igreja local e orientados sobre sua cobertura espiritual. Estamos organizados no Brasil sob a Agência Pés Formosos, que é uma agência de evangelismo e pesquisas sociais. Somos também integrantes do Conselho Nacional da Juventude. Estamos na coordenação de evangelismo universitário. A nossa Convenção Geral criou a coordenação para a evangelização universitária. E estamos cooperando com o pastor José Wellington Neto nesse trabalho. Feito essas considerações, vamos ao tema que nós estamos trabalhando nessa tarde maravilhosa. Discipulado na cosmovisão cristã. A humanidade caminha passos largos para o abismo eterno. No final dos tempos, esse fato é potencializado pelo que a gente chama de eficácia de Satanás. É muito forte essa palavra, mas é uma expressão bíblica. Segundo a carta de Paulo aos Tessalonicenses, fala desse tema. Adiante estaremos falando sobre. A humanidade caminha passos largos. A descrição para esse fato é essa. Nos quais o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Segundo os Coríntios 4 e 4. Ou seja, cegos guiando outros cegos para um abismo eterno. Essa é a situação do mundo. A evangelização e o discipulado universitário, ou entre os estudantes, são uma atividade de guerra espiritual qualificada. Por quê? A atividade de evangelismo e de discipulado em si já é uma atividade de guerra espiritual. Normalmente já é uma atividade de guerra espiritual. Quando nós adentramos nas escolas, eu quero incluir nessa fala minha nessa tarde, as escolas de ensino médio também. Há uma mão invisível do inimigo na preparação das estruturas curriculares, na preparação das teorias que são colocadas para as nossas crianças, para os nossos adolescentes e para os nossos jovens. Eles que passam uma hora, quando passam, aprendendo a palavra de Deus, uma hora por semana na escola dominical e 40 horas por semana recebendo todo tipo de esgoto nas escolas, no ensino médio e nas universidades. Nós estamos numa estrutura educacional no país que foi sequestrada pelo marxismo, pelo marxismo cultural, por um planejamento diabólico para levar um ensinamento distorcido sobre conceitos de família, conceitos de pureza, de virgindade, de castidade. Então, são conceitos distorcidos aos quais os nossos jovens estão submetidos, recebendo todo tipo de esgoto in natura, diariamente, nas escolas e nas universidades do país. E quem quer que se levanta contra ou quer dar uma alternativa pedagógica para essa pedagogia marxista que impera no país, é rejeitado. Se quer, é mencionado. Se tiver algum pedagogo aqui, poderá confirmar comigo isso que está acontecendo, que vem acontecendo no país. Há muito tempo, é uma pedagogia pautada pela ótica, pela visão de mundo marxista. As universidades são uma espécie de pérgamo moderno, onde está instalado o trono de Satanás. Anunciar o reino de Deus nas universidades é destronar o inimigo em um território que ele tem domínio. Então, por que a gente diz que as universidades são uma espécie de pérgamo moderno? Quando Jesus escreveu aquela carta ao pastor da igreja de Pérgamo, ele falou assim, olha, você onde você está, que é onde está o trono de Satanás. Por que Jesus falou isso? Porque Pérgamo, aquela cidade da Ásia menor, era uma cidade que girava em torno do conhecimento. Ali estava o templo de Esculápio, ali estava o altar de Zeus. A palavra pergaminho vem de pérgamo, onde foi manufaturado o pergaminho. E a gente observa que as trevas tomavam conta daquela cidade. Quando caiu a corte babilônica, quando o império babilônico foi atacado e destruído, a corte sacerdotal de Babilônia fugiu para Pérgamo e lá se instalou. Babilônia que influenciou todas as nações com as suas feitiçarias. Então, Pérgamo era uma cidade de muito conhecimento, de muita cultura, de muito progresso científico, mas também uma cidade profundamente influenciada pelas trevas. Então, por isso que Jesus diz, você está onde está o trono de Satanás. A medicina em Pérgamo teve um avanço fora do comum. Lá tinha o templo de Esculápio, lá tinha onde se tinha uma cobra que era adorada pelos pagãos, a mesma serpente que está presente nos símbolos de todos os cursos de ciências da saúde. Isso lá no esoterismo, no paganismo, as pessoas que creem nas feitiçarias, inclusive hoje tem a medicina alternativa que é muito influenciada por isso, eles creem nos pontos chakras, que são, na doutrina deles, pontos energéticos no corpo humano, que quando eles entram nas suas meditações satânicas, uma serpente espiritual, uma energia adormecida, na base da coluna cervical, ela vai se enrolando na coluna e energizando o corpo. Isso são coisas da nova era. A mesma serpente lá do templo de Pérgamo. Então, quando Jesus diz, olha, eu sei que você está onde está o trono de Satanás, ele está falando da opressão maligna, da opressão espiritual que estava naquela cidade. E esse mesmo espírito estão nas universidades, envenenando a fonte do conhecimento. O que se produz na universidade hoje, a sociedade vai conhecer amanhã. As condutas hoje que a gente abomina, que estão aí, a marcha da maconha, a marcha das vadias, toda essa devassidão que estão acometendo as cidades, nasceram nos campos universitários. Porque o inimigo sabe que se ele arruina a produção do conhecimento, se ele arruina os formadores de opinião, terão a sociedade estragada. Mas se nós alcançarmos os formadores de opinião, se nós alcançarmos a fonte do conhecimento com o evangelho, nós podemos interferir no futuro da sociedade. É claro que a gente não vai conseguir impedir o avanço da iniquidade, mas nós podemos diminuir os seus estragos. Nós podemos diminuir os seus estragos. Então, o cristão que se propõe a pregar no campus universitário, tem que estar consciente que ele entrará na batalha onde mais o fogo inflama. Onde mais o fogo inflama. Como diz o hino 212 da harpa. Essa cena que está aí, ela está propositadamente opaca, porque é uma cena que aconteceu na Universidade Federal Fluminense. A legenda dessa cena aqui diz o seguinte, denúncias e fotos tiradas no dia da festa mostram o consumo de drogas, bebidas alcoólicas, orgias sexuais e rituais satânicos. A ida dos policiais para a Universidade Federal Fluminense foi para tentar identificar e punir os envolvidos na festa. A Polícia Federal foi censurada por quem invadiu o campus para deter. Ali estava tendo rituais satânicos, orgias sexuais, drogas e consumo de droga, indiscriminado, bebida alcoólica. É esse ambiente para onde estão os nossos filhos. precisamos estudar, se formar e precisamos vaciná-los com o Evangelho, com firmeza na fé. É daí para pior, irmãos. Eu procurei uma cena mais leve e ela está propositadamente opaca porque não está muito própria para o ambiente. Essa legenda que eu li não foi um crente que escreveu. Isso aqui é uma matéria jornalística. Tem lá o link a respeito. Fazendo essa introdução, vamos ver a importância da cosmovisão cristã no campus e na vida como um todo. A cosmovisão cristã. O que é cosmovisão? Definindo assim, de maneira rasa, de maneira simples, visão de mundo, a forma como você vê o mundo. É como se você coloca um óculos aqui, e um óculos com as lentes verdes. Você observa assim, vai ver tudo verde. Se você coloca as lentes cristãs, ou seja, a palavra de Deus, você tem que enxergar o mundo segundo as lentes da Bíblia. Nós não podemos ver o mundo segundo o mundo se ver. Nós temos a visão espiritual. A Bíblia diz que nós somos pessoas espirituais e que nós temos a mente de Cristo. Então, cosmovisão, numa definição rasa, seria visão de mundo, a forma como vemos o mundo. A importância de uma cosmovisão cristã para o discipulado. Por que é importante o acuso uma visão cristã para o discipulado? Porque ela evita que os cristãos sirvam a dois senhores. Ela conduz ao entendimento de que a fé cristã é algo público e não somente privado. Ela prepara para a defesa da fé cristã, portanto, prepara para o discipulado. Ela nos incita a usar a mente para os propósitos do reino de Deus. Então, primeiro ponto, ela evita que sirvamos as dois senhores. O que diz o Salmo primeiro? Bem-aventurado o varão que não se detém no caminho no conselho dos ímpios, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Nós não seguimos o conselho dos ímpios. Em outras palavras, nós não andamos no senso comum das pessoas. O senso comum lá do mundo não informa e não deve informar a nossa maneira de ser e o nosso pensar. Podemos ter rapidamente aqui uma clareza disso. Vejam só. Lá no mundo, quando alguém faz algo errado, algo reprovável, alguém chega e diz assim, uma pessoa dessa não tem amor próprio. Não é verdade? Você tem que ter amor próprio. Amor próprio não é recomendável na Bíblia. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 3 que no fim dos tempos viriam tempos trabalhosos, tempos difíceis, em que os homens seriam amantes de si mesmo, ou seja, teriam muito amor próprio. E apresenta uma lista de 18 pecados fundamentados no amor próprio. Traidores, obstinados, orgulhosos, obedientes a paz e a mães, infiéis, sem afeição natural, cruéis, caloninhadores, são 18 pecados decorrentes do amor próprio, ou seja, da autoestima exagerada. Não é à toa que são 18. Pode observar, pode contar, são 18 pecados. Seis, seis e seis. É o sentimento que permeia a sociedade dos últimos tempos. Não está à toa dessa forma no texto bíblico. É o espírito do anticristo que está tomando conta do senso comum da sociedade atual. E acontece o seguinte, que a autoestima exagerada, o amor próprio, tem levado seus efeitos nocivos em todas as áreas da sociedade, inclusive na igreja. Se não tivermos cuidado, estaremos aqui fazendo pregações que massageiam o ego das pessoas e não levam as pessoas ao arrependimento. Se um não crente entra por essa porta para assistir um culto, para participar de um culto, e ele ouviu a mensagem do evangelho e sai daqui na boa como se nada tivesse acontecido sem aceitar Jesus, ele não pode sair dessa forma. Se o pecador entra aqui e ouve a mensagem e não aceitou, ele tem que sair daqui arrasado, deprimido, consciente de pecado, que ele é o miserável. E não sair daqui não, a igreja, eu gostei, eu me sinto tão bem, como se tivesse uma sessão de terapia. Aqui é lugar em que as pessoas devem ser conscientes de seus pecados, de suas misérias espirituais. David Wilkerson falou no seu livro Faminto por Mais de Jesus a seguinte frase, falando das mensagens que massageiam o ego das pessoas. O melhor lugar para uma mente pecadora se esconder dos olhos de um Deus vivo é o interior de uma igreja morta. Porque nenhuma palavra sairá para arrancar a casca do seu coração para expor seus pecados. então, o senso comum do mundo não informa o nosso pensamento. O mundo diz, seja o melhor, passe por cima de todo mundo. O sermão da montanha Jesus diz, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. pobre de espírito é não ter em si confiança, mas dizer eu posso tudo nele e não em mim mesmo. Hoje estamos tentados por meio de canções e de mensagens que dizem, olha, você pode, você é, você tem a força, você é o tal. Isso é o mundo que diz. A Bíblia diz que nós podemos todas as coisas em Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito. O mundo diz, olha, você tem que ter malícia nas coisas. A Bíblia diz, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O mundo diz, olha, seus problemas estão lá no passado, você tem que ver quem foi você ontem, o que aconteceu semana passada, faça uma regressão, mês passado, há dez anos atrás, quando era infância, vá regredendo até o ventre da sua mãe. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que a solução do nosso problema está no futuro. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o senso comum do mundo é antagônico à visão de mundo cristão. Então, nós não podemos servir a dois senhores. E tem mais uma coisa, irmãos. O mundo ainda diz, em todo mal tem um pouquinho de bem, e em todo bem tem um pouquinho de mal. É a antiga filosofia da nova era, do exoterismo, o yin e yang. Jesus falando aos seus discípulos já, no evangelho de João, ele diz, não falarei mais muito tempo convosco, porque se aproxima o meu adversário, e ele não tem nada em mim. E que cada crente possa dizer nessa tarde, em mim também não. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Isso é a cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã nos conduz a um entendimento de que a fé é algo público. Nós não podemos ser crentes somente dentro da igreja. Nós não podemos separar a nossa vida religiosa, espiritual da nossa vida secular. se você é um funcionário público, seja um funcionário público para a glória de Deus. Glorifique a Deus com o seu trabalho, uma forma de você adorar a Deus. A adoração não é só na igreja. A adoração é ao deitar, ao levantar, ao andar, ao dirigir, ao trabalhar, ao estudar. Foi o que o apóstolo Paulo falou. Que comamos, que bebamos, que façamos qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória de Deus. Todos os atos do cristão têm que ser para a glória de Deus. É uma forma de adorar. Não podemos separar. Então, os nossos parlamentares cristãos que estão lá no Congresso ou na Câmara de Vereadores, eles têm que ter muito cuidado com isso, porque o que eles fizerem lá tem que ser para a glória de Deus. Na hora de declarar o imposto de renda, eu tenho que declarar para a glória de Deus também. Todos os nossos atos. Professor cristão dando aula tem que ser para a glória de Deus. Não há separação entre a vida espiritual e a vida material. É uma coisa só. Não há vida secular nem vida espiritual. É uma coisa só. Tudo o que fazemos tem que ser para a glória de Deus. Tem que ser pelas lentes cristãs. não podemos participar do caminho dos pecadores nem do conselho dos ímpios. Crente tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Diz a palavra de Deus. A cosmovisão cristã nos prepara para a defesa da fé. Cada crente tem que estar preparado para defender a fé que uma vez foi dada aos santos. quando Judas estava escrevendo quando ele escreveu a sua carta ele estava querendo escrever um tratado sobre soteriologia sobre a doutrina da salvação mas ele disse que o Espírito Santo comunicou o seu coração e ele teve por necessidade escrever sobre a defesa da fé que uma vez foi dada aos santos. E ele faz menção aos tempos difíceis que estamos vivendo os tempos de apostasia os tempos de falsos profetas irmão os falsos profetas não acontecem lá no mundo eles não estão no mundo eles estão em nosso meio porque o mundo já está na mão de Satanás eles tem que vir em nosso meio eu abro um parênteses aqui pastor porque de repente chega um SMS aqui do céu e a gente muda aqui um pouquinho eu estava lendo a palavra de Deus com meu filho quando chegamos no capítulo 13 do apocalipse meu menino na época ele era muito ainda é muito dado a ler a palavra de Deus ele tinha nove anos chegamos na passagem que fala da besta que sobe da terra apocalipse capítulo 13 vi subir da terra outra besta que tinha chifres de cordeiro mas falava como dragão naquela hora o Espírito Santo bradou no meu coração pregadores pregando a mensagem do dragão mas como é isso senhor? são aqueles que estão pregando para exaltar a si mesmo são aqueles que pregam para massagear o ego das pessoas são aqueles que omitem a mensagem da cruz de suas pregações e o senhor falou veja mais adiante foi mostrando os versículos a pregação que tem a assinatura do Espírito Santo é aquela que exalta a Jesus Cristo e o seu sacrifício ao que está sentado no trono e ao cordeiro seja honra a glória louvor digno é o cordeiro que foi morto e reviveu digno é esse cordeiro de comprar para ti povos de todas as tribos línguas e nações e o Espírito Santo foi descortinando o louvor que é dado ao cordeiro e levou-me lá para o Evangelho de João no capítulo 15 o Espírito da verdade ele me glorificará a ação do Espírito Santo na igreja leva a igreja a glorificar ao cordeiro a glorificar a Jesus e não a homem nenhum então tempos difíceis a defesa da fé envolve o discernimento em nosso meio para que não ouçamos as mensagens do dragão porque ele parece com cordeiro tem chifres de cordeiro mas quando abre a boca é o dragão falando para os tempos do fim glória ao nome de Jesus a cosmovisão cristã também nos incita a usar a mente para os propósitos do reino de Deus o Senhor Jesus falou que nós não podemos servir a dois senhores é tempo de decisão tempo de decisão não podemos servir a dois senhores nesse sentido a compreensão do cristianismo como uma visão de mundo tem como um de seus objetivos exatamente evitar que os cristãos sirvam a dois senhores ou seja que passemos a compartilhar com a forma que o mundo se vê irmãos nós não podemos sequer votar em candidatos que tenham princípios anticristãos eu muito me admiro crentes graças a Deus que aqui não tem mas tem entidade aí afora organizações evangélicas que votam em candidatos de visão de mundo marxista não pode coexistir marxismo com o evangelho um anula o outro marxismo é uma doutrina satânica vinda das trevas não é o nosso objetivo falar sobre isso mas eu estou dando apenas como exemplo nós não podemos compartilhar com técnicas oriunda das trevas muito cuidado na hora de ir no psicólogo muito na hora de ir no médico porque as trevas estão cobrindo a face da terra precisamos do discernimento do Espírito Santo precisamos das lentes da Bíblia Sagrada para saber daquilo que podemos participar ou não a cosmovisão cristã conduz ao entendimento de que a fé não é algo meramente privado ela é pública eu vou adiantar mais a frente porque o tempo não vai permitir falar de tudo mas uma definição de cosmovisão cristã trata-se de um termo usado em muitas áreas dentro das ciências sociais desde a filosofia desde a teologia e outras ciências sociais o termo cosmovisão é usado então como já falei no início ela é entendida como visão de mundo a maneira como nós vemos o mundo no meio evangélico brasileiro o contexto de cosmovisão cristã surgiu primeiramente a partir dos livros de um escritor presbiteriano chamado Franz Schafer foi um homem de Deus escreveu na década de 50 de 60 escritos que hoje estão aí bem presentes na nossa compreensão de mundo dentro de seus livros nós temos o Deus que intervém o Deus que se revela cristianismo básico contribuíram também para a disseminação os livros e agora como viveremos de Charles Colson panorama do pensamento cristão esses dois da CPAD O Universo ao Lado de James Seaton filosofia e cosmovisão cristã então são homens que Deus usou para tratar esse tema de forma acadêmica para tratar esse tema com profundidade para ajudar os estudantes cristãos e os irmãos de forma geral a viver nesse mundo e não sendo do mundo aliás tem uma palavra para nós aqui nós somos de outro país sim ou não? aqui não é nosso reino nós somos de outro reino quando Jesus nos salvou ele nos tirou da potestade e das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor ninguém pode estar nos dois reinos ao mesmo tempo e ninguém pode estar fora dos dois reinos ou estar no outro tem uma notícia para todos nós o nosso reino a nossa pátria o nosso país rompeu relações com esse reino aqui e quando um país rompe relação com outro país o rei daquele país manda chamar seus embaixadores de volta daqui uns dias daqui uns dias nós vamos ser chamados de volta daqui uns dias a trombeta vai soar glória ao nome de Jesus nós não somos daqui como diz o antigo hino né sou estrangeiro sou peregrino só uma noite moro aqui só uma noite a cosmovisão cristã não é um conjunto de preposições ou uma teia de crenças não é somente uma questão de intelecto a cosmovisão cristã a visão de mundo cristão ela representa compromissos profundos do âmago pessoal de cada crente compromisso de agir e de pensar conforme a palavra de Deus cosmovisão cristã é um compromisso de enxergar o mundo segundo as lentes da nossa crença nós que temos a mente de Cristo nós não podemos sequer usar frases do senso comum do cotidiano tem ditados populares que não cabem para a gente falar então por exemplo não podemos dizer olha você tem que ter malícia a gente ao invés de dizer isso a gente tem que dizer assim você tem que ter prudência malícia não prudência por exemplo agora uma frase bem simples que eu fui aprendi esses dias o mundo diz assim olha fulano judiou muito desse crano assim você está judiando de mim nunca fale essa palavra judiar porque judiar é uma significa agir como judeu e a visão de mundo a visão lá do mundo o mundo odeia dois tipos de povos a igreja e o judeu a igreja e os judeus então há nas universidades e no meio intelectual do mundo o sentimento e o plano em execução de desconstruir a cultura judaico-cristã que é a cultura que fala de família dos valores da moralidade os valores de pai de obediência pai e mãe os valores que a igreja defende isso é são valores da visão de mundo judaico-cristão então dentre outras coisas eles procuram destruir essa cultura judaico-cristã que é uma cultura que decorre da palavra de Deus a cosmovisão implica que a compreensão da realidade só se obtém a cosmovisão implica que a compreensão da realidade só se obtém através do conhecimento de Jesus do conhecimento de Jesus Cristo e da razão pela qual ele veio ao mundo ou seja em outras palavras ninguém pode falar de valores eternos e da realidade porque eu estou aqui de onde vem para onde eu vou se não tiver uma compreensão de Jesus Cristo e da razão pela qual Deus enviou seu filho ao mundo porque a Bíblia trata do início e do fim então toda a compreensão da realidade se resume nessas três palavras criação queda e redenção vamos dizer nós juntos vamos lá criação queda e redenção nós entendemos bem isso quando fala criação queda e redenção a gente lembra de Gênesis e disse Deus haja luz mas a gente também lembra de Jesus Cristo e da sua cruz porque ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo então isso quer dizer para nós o seguinte que antes que Deus dissesse haja luz ele disse haja cruz porque ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo e aí o que acontece o mundo não conhece essa mensagem o mundo não sabe o que é Gênesis que é João 3 16 que é a compreensão exata da realidade porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que toda querem que ele crê não pereça mas tenha a vida eterna aí está a compreensão de toda a realidade não se pode responder perguntas do tipo que vamos falar aqui de onde viemos o que é o ser humano o que acontece quando morremos como é possível conhecer alguma coisa como sabemos o que é certo ou errado qual o sentido da vida essas perguntas não se respondem sem a compreensão da razão pela qual Deus enviou seu filho ao mundo então conhecer a Jesus é conhecer toda a realidade a realidade está em Jesus a realidade não está nos escritos de Platão nem de Aristóteles nem de Sócrates nem de quem quer que seja a realidade está em Jesus a verdade está em Jesus Pilate faz uma pergunta estava diante dele e não conhecia ele por isso que não tinha resposta que é a verdade Jesus disse eu sou a verdade e não existe muitas verdades existe uma verdade Jesus é o caminho a verdade e a vida ser cristão não é ser o cristão não é guiado pelo senso comum como já falamos o senso comum do mundo ser cristão é andar na contramão do mundo é andar na contramão não importa se todo mundo está indo para a esquerda se você sozinho está indo para a direita sabe que Deus está contigo Jesus falou ai de vós quando o mundo estiver falando bem ao vosso respeito é preocupante quando todos estão elogiando a igreja quando todos estão falando bem da igreja é preocupante quando a igreja está muito bem aceita pela sociedade porque a igreja aqui na terra ela não é um órgão desse mundo ela é um organismo vivo de outro mundo ela está aqui para inquietar para mudar para salgar para evitar o apodrecimento e Jesus falou ai de vós quando todos estiverem falando bem ao vosso respeito ser cristão é andar na contramão do mundo nossos princípios são os princípios do reino de Deus desafios do atual contexto do mundo ao discipulado cristão ao discipulado cristão vou dar uma apressada aqui irmãos vai ficar um pouco parecido corrido de cavalo mas a gente é porque o tempo é pequeno e eu tenho que me adequar aqui quando vinha o filho do homem porventura haverá fé na terra palavras do senhor Jesus Cristo estamos nesse momento de um grande desafio aos princípios cristãos estamos nesse momento de desafio a fé cristã e esse é o contexto eu pergunto a bíblia fala mais de avivamento ou de apostasia nos últimos tempos apostasia a bíblia diz isso leia a segunda carta de Paulo Timóteo ele se dedica a esse tema então o avivamento está acontecendo para aqueles que estão em Cristo se alguém estiver esperando um grande coisa um grande movimento algo que vai chamar muita atenção não espere não porque a bíblia fala de tempos de apostasia nos tempos finais o avivamento está acontecendo simultâneo apostasia quem está em Cristo está vendo Deus operar está vendo Jesus curar está vendo Jesus libertar agora a massa crítica dos crentes carnais só sabe criticar vai ficar igual aquele capitão lá de Samaria que ele disse olha ainda que chova pão não vai dar para comer todo mundo aqui amanhã aí o profeta disse olha você vai ver mas não vai comer e no outro dia Deus fez um ribuliço né no acampamento dos sírios e o que acontece foi muito pão na cidade e o crítico morreu pisado o crente deve abrir os olhos porque Jesus está fazendo uma grande obra em nosso meio e os incrédulos não vão ver o contexto do mundo em que vivemos nós estamos vivendo um mundo que tem mudanças de conceitos velocidade na comunicação espiritualidade anticristã reavivamento ateísta intimidação a fé cristã e a eficácia de satanás rapidamente mudanças de conceito o que era certo ontem hoje é errado o que era errado ontem hoje passa a ser certo não existe uma verdade estabelecida depende da visão de mundo de cada um é isso que o mundo diz mas na bíblia o que era pecado ontem continua sendo pecado hoje e continua sendo pecado amanhã os princípios da bíblia não mudam os conceitos bíblicos não mudam Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e eternamente os céus e a terra passarão mas as minhas palavras não hão de passar o mundo vive uma velocidade imensa na comunicação antigamente a gente escrevia cartas e mandava para o parente que estava distante ele lia daqui um mês dois meses ele recebia a carta e respondia a gente ficava ansioso por aquela resposta hoje em dia a gente quando manda uma mensagem fica agoniado se a pessoa não responder em menos de 30 segundos não é assim? antigamente não tinha celular não tinha internet não tinha carro e as pessoas ouviam bem hoje em dia tem celular internet mensagem instantânea bate uma foto aqui estou na cozinha bato uma foto e mando para quem está no Japão agora estou no quarto bato a foto e mando para quem está no Japão hoje tem comunicação tem carro tem avião tem tantas coisas e as pessoas cada vez mais sem tempo tem alguma coisa errada com o mundo isso está trazendo ansiedade uma série de problemas aí que não é o tema de agora mas tem consequências drásticas isso é o que está acontecendo no mundo o mundo está vivendo uma época de uma espiritualidade anticristã essa espiritualidade anticristã está trazendo termos novos para os nossos jovens para os nossos adolescentes e para o povo de uma maneira geral fala-se muito de uma espiritualidade inclusiva onde se coloca no mesmo no mesmo patamar o cristianismo o judaísmo o hinduísmo o islamismo e outros ismos exoterismo espiritismo e tantas outras coisas ora Jesus Cristo não pode estar no mesmo nível desses outros ele mesmo falou os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores eu sou o bom pastor eu sou a porta das ovelhas quando Jesus diz que ele é a porta e que ele é o caminho é algo extraordinário é algo que jamais nós podemos pensar que está no mesmo nível de qualquer outra religião e quando nós dissemos que só há salvação em Jesus e quando nós dizemos que só Jesus é o caminho e que todos os demais caminhos conduz são caminhos de morte como diz provérbios 14 e 12 essa declaração nossa soa como uma declaração de que lá no mundo soa como uma declaração de intolerância soa como uma declaração de desrespeito à diversidade soa como uma agressão ao espírito que está informando as mentes no mundo de maneira tal que ser um cristão verdadeiro autêntico em breve vai ser quase que um ato de crime vai ser tido como um crime para a sociedade que aí está por isso que há tantos cristãos transigindo com a fé por isso que tem muitas igrejas que já aceitam homossexualidade por isso que tem muitas igrejas que já acham que o cristianismo não é o único caminho para o céu mas Jesus Cristo continua sendo o mesmo ontem hoje e eternamente nós não podemos relativizar o sacrifício de Jesus quando ele disse eu sou a porta ele nos remonta para o véu que foi rasgado o que é que diz Hebreus 10 19 tendo pois ousadia para entrar no santuário pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu isto é pela sua carne lá na cruz a sua carne foi rasgada do seu lado o seu lado foi furado perfurado por aquela lança dando sinal de que agora nós podemos entrar e ser parte do seu corpo como diz que a minha glória que a minha glória vai passar adiante e você vai contemplar a minha glória pelas costas aquela rocha era Cristo Paulo disse todos beberam da mesma água da mesma pedra espiritual que eu lhes seguia e a pedra era Cristo não podemos relativizar Jesus com qualquer um custe o que custar ainda que percamos tudo ainda que percamos nossa liberdade nossos bens nossa saúde mas façamos como o apóstolo Paulo ele disse o que é o conceito de felicidade o conceito de felicidade na bíblia não é igual o conceito de felicidade no mundo Paulo estava doente preso desprezado dos amigos e condenado a morte ele falou para Timóteo procura viver comigo de prensa porque Demas me abandonou amando o presente século só Lucas está comigo preso doente desprezado dos amigos e condenado a morte aos olhos do mundo um derrotado um fracassado aos olhos de Deus um grande vencedor ele disse olha Timóteo vinha logo talvez não dê tempo que já está chegando o dia da minha partida eu já estou sendo oferecido como aspeção de sacrifício e o dia da minha partida está próximo mas não tem nada tem uma coisa Timóteo que eu quero te dizer combati o bom combate terminei a carreira e guardei a fé glória a Jesus não podemos não podemos e não devemos relativizar a espiritualidade cristã é diferente está havendo no mundo o avivamento satânico o avivamento ateísta esses três primeiros aí o Nietzsche o Freud e o Marx foram três homens muito usados pelo inimigo para disseminar ideologias causaram um grande estrago na vida da sociedade recentemente tem esses três debaixo aí o Christoph Hitchens o Sam Harris e o Richard Daw que são três ateus contemporâneos seus livros vendem aos milhares esse último aí esteve muito tempo no topo da revista Veja escreveu o livro Deus um Delírio então esses esses que estão aí perturbando as universidades a mente dos adolescentes a mente dos jovens esse primeiro aí já foi para o inferno né ele disse que Deus ele escreveu um livro com o nome Deus não é grande agora ele está sabendo que Deus é grande e é juiz de Deus não se zomba estamos vivendo uma época de intimidação a evangelização as portas tendem a se fechar mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja estamos vivendo a época da eficácia de Satanás quando a Bíblia fala de 2 Tessalonicenses 2 sobre a manifestação do anticristo Paulo diz olha o anticristo ainda não está revelado ele está manifestado nós sabemos que há um que o resiste até que do meio seja tirado quando ele for tirado então será revelado o anticristo a quem o Senhor o disfará pelo assopro da sua boca esse anticristo a vinda dele é segundo a eficácia de Satanás está lá no capítulo 2 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8 eficácia trata de resultados bem articulados envolve eficiência envolve planejamento envolve planos meticulosamente preparados isso é eficácia é obter o máximo de desempenho o máximo de resultado quem é da área da administração sabe disso e o inimigo está com o plano meticulosamente preparado nós estamos em guerra espiritual irmãos ele tem plano para a medicina medicina alternativa ele tem plano para a administração tem as terapias de autoajuda a programação neurolinguística cuidado crente tem plano para a psicopedagogia para os currículos acadêmicos tem plano para toda a área da sociedade ele tem plano até para o meio cristão teologia da confissão positiva teologia teologia da prosperidade a fé na fé a fé ela exige um direcionamento a nossa fé é dirigida a Deus não existe fé na fé fé na fé é palavra mágica é pensamento positivo são as doutrinas que esotéricas que estão lá no mundo e muitas vezes as pessoas traem para o nosso meio essas coisas não existe poder da fé existe poder de Deus amém irmãos glória a Deus então o que devemos superar para alcançar as universidades para alcançar as escolas para socorrer a sociedade para socorrer nossos filhos porque é importante isso porque na universidade irmãos nas escolas estão os futuros dirigentes desse país os futuros médicos os formadores de opinião os advogados engenheiros professores se essas pessoas são alcançadas pela mensagem do evangelho nós podemos interferir decididamente nos destinos de um país como falei no início não vamos impedir a marcha da iniquidade mas vamos diminuir os seus estragos porque a profecia tem que se cumprir né mas algumas coisas tem que acontecer e agora eu vou correr para poder falar nós temos que evitar a inversão de valores e de prioridade nós temos que evitar a visão introspectiva os reinos individuais nós temos que evitar a descontinuidade com as práticas pioneiras nós temos que evitar a superficialidade na pregação nós não podemos ter uma postura alienada da sociedade da realidade do mundo nós devemos conhecer o que está acontecendo no mundo para podermos pregar a palavra os filhos de Zé Bolon eram homens conhecedores de sua época né vivemos uma época em que os valores estão invertidos o que era certo é errado o que é errado é certo não é assim que está no mundo vivemos uma época em que ser cristão autêntico é quase que uma declaração de guerra e realmente tem que ser entendido como uma declaração de guerra mas aqui internamente vivemos uma época em que há uma geração que desaprendeu a orar essas práticas tem que ser preservadas tem que ser trazidas de volta eu lembro do pastor Anselmo Silvestre lá em Belo Horizonte ele chegava no culto de domingo assim aí tinha um monte de crente sentado no banco né outros orando antes de começar o culto ele no auge dos seus 93 anos ele falava vocês que estão aí sentados conversando não tem problema na família não né não tem filho desviado não tem ninguém doente não tem ninguém desempregado então tá tudo bem por isso vocês não estão orando né alguns achavam aquela palavra muito dura mas eu achava ela tão necessária nós não podemos esquecer essa prática porque foi assim que a igreja cresceu não devemos deixar as práticas pioneiras a pregação superficial o púlpito isso não é lugar de gracejo é claro que uma vez ou outra a gente pode dizer uma coisa que descontraia por exemplo tem crente que é tão espiritual que quando ele entra no shopping a porta de vidro se abre sozinha ele pensa que foi o poder de Deus ah falar só uma vez isso tá bom né mas não vamos encher a pregação de gracejos de piadas de humor porque isso declara uma certa falta de autenticidade do Espírito Santo isso declara uma certa falência na mensagem pregadores também que transformam o púlpito numa sessão de coach de coach aqui não é lugar de se pregar autoajuda e autoestima aqui é lugar de se pregar ajuda do alto glória a Deus então as pregações superficiais a descontinuidade com práticas pioneiras tem nos levado a uma situação de enfraquecimento e a gente tem que recuperar irmãos eu não estou falando propositadamente especificamente para a igreja de Joinville estou falando para um contexto geral de país de mundo amém irmãos nós vemos que vamos fazer a seguinte reflexão antes de encerrar podemos confiar na espiritualidade de nossos jovens e adolescentes o ambiente em que a maioria dos nossos jovens e adolescentes foram de ter andado em todo esse país tem um constatado existe uma superficialidade espiritual muito que se chama de adoração de derramar de um grande louvor de um grande fluir não passa de emocionalismo a gente vê pessoas que se possível cantam 10, 15 músicas e ficam lá adorando parece que estão em transe mas na hora de orar não tem a mesma empolgação na hora de jejuar não tem a mesma empolgação ora a música por si só emociona a música do mundo também emociona não é? sim ou não? então tem muito cuidado com espiritualidade verdadeira e superficialidade há desconhecimento da prática da oração tem gente que não consegue orar 15 minutos de joelhos já está incomodado acabou as palavras né? e tem uma intimidade na hora de cantar que parece coisa do outro mundo né? os conceitos de adoração são restritos ao momento de cantar a amizade ao mundo e aos prazeres são maiores do que a amizade a Deus uma geração mais amiga dos prazeres do que amiga de Deus como diz Paulo na sua carta ao Timóteo e por fim um discipulado ineficiente pesquisa do instituto Barna nos Estados Unidos diz que a maioria dos adolescentes americanos ou seja mais de 50% a maioria dos adolescentes crentes dos Estados Unidos nunca tiveram uma experiência real com Deus eu acho que o Brasil não está muito diferente não então isso é sintoma de um discipulado ineficiente graças a Deus pela igreja de Joinville vocês aqui são referências para esse país porque quando se põe à prova a fé de muitos jovens e adolescentes teve um deles que estava pensando que só Domingo Morro era um casal um homem e uma mulher parece ser brincadeira mas isso está na pesquisa tem jovem e adolescente irmãos também acho que tem irmãos também mais antigos que sabem a escalação da seleção brasileira mas não sabem a escalação dos livros da Bíblia tem ou não tem? então são coisas como é que a gente vai enfrentar uma guerra tão grande com essa deficiência? irmãos nós estamos numa guerra espiritual o inimigo ataca sem parar como diz o hino do cantor cristão e sem cessar vigia a cada instante que o inimigo ataca sem parar você pode não querer você pode nunca entrar numa guerra espiritual você pode nunca iniciar uma guerra espiritual mas saiba de uma coisa o diabo já começou uma guerra contra você querendo ou não você está na guerra e como diz o hino 212 da harpa podes tu ficar dormindo mesmo vacilante quando atacam outros a belial glória a Deus então nós vamos enfrentar esses desafios com ênfase nos valores cristãos na comunicação eficaz do evangelho com ensino sobre prática de guerra espiritual com o conhecimento de Deus e das coisas que com ele se relacionam e priorizando a evangelização nós vamos enfrentar essa guerra priorizando os valores do reino buscando o reino de Deus e a sua glória retornando a prática da oração e da vida pessoal com Deus e a devoção constante ou seja na prática cada casa tem o seu próprio culto doméstico diariamente nós devemos persistir na leitura e nos ensinos das sagradas escrituras devemos ter o conhecimento da realidade do mundo para aplicar o remédio eficaz o Senhor nos alertou das dificuldades do tempo presente o noivo garantiu a vitória as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja isso é fato mas há uma coisa a se falar e com essa reflexão encerro a questão é você vai fazer parte disso de uma forma ou de outra a igreja vai ser vencedora lembram da história de Esté Deus a chamou o tio dela mais do que eu falou Esté você foi colocada como rainha para esse tempo você está nessa posição para esse tempo para esse momento para agir para fazer alguma coisa se você não fizer nada Esté socorro de outra parte nos virá se você não fizer nada irmão Deus vai colocar alguém Deus vai chamar outra pessoa se você não fizer nada assembleia de Deus Deus vai levantar outro povo socorro de outra parte nos virá mas você e a sua casa vai perecer é hora de entrar na batalha onde mais o fogo inflama vamos estar em pé em nome de Jesus você nesta manhã desculpe nesta tarde pode se achar insuficiente pode se achar falho mas você é um profeta cada um aqui é um profeta de Deus para essa geração corrompida e perversa você pode olhar para você mesmo e dizer Deus eu sou um pecador como eu posso ser um profeta mas a harpa cristã tem um hino que diz assim o profeta Deus se aproximando considera-se um pecador mas o fogo santo queimando torna-o útil para o seu Senhor fala a Deus fala a Deus faça essa declaração diante de Deus com fé mudança vai ter na sua vida você é um profeta de Deus no meio dessa geração corrompida e perversa resplandecendo como astro fala a Deus fala a Deus breve os trabalhos serão findos você vai estar lá naquele dia e aí você vai estar lá e aí Obrigado.